É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre, Centro Nacional de Paraquedismo aqui em Boituva, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, meu fera, sou o boi, estou aqui com o Felipe, já está amarradão aí, vai se jogar lá de cima, bro, de quem que foi essa ideia aí? E ele não vai? Não vai, esse vacilão não vai Você não vai junto? Não, hoje não Só vai ficar aí mesmo É, mentira, mentira Vamos ver se vai ser aprovado Não, fala do sol, tá aí Tá com medo, velho? Deixa eu ver, mostra a mão Vamos ver se vai ser aprovado então, velho Chega mais aí Agora na porta, não, fala do sol Muito louco, velho Tá com medo Música O que é isso? O que é isso? É foda pra caralho! É foda pra caralho! É foda pra caralho! É foda pra caralho! Vale a pena? Recomenda? Lógico pra todo mundo! Quer dar Luba na veia? Posso fazer o desafio? Vai! Meu irmão Daniel que tá lá em casa! Você é o próximo hein! Vem saltar Daniel! Tô te esperando! Valeu moleque! Parabéns! Um abraço pra todo mundo lá da Bahia! Os brothers que tá aí! Tá bem! O Aruan e o tio Martinho! Todo mundo da Boituba! Vem também! Quero ver! Isso é só para Luba! Isso é só para Luba! Isso é só para Luba! Tchau! 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 Tchau!